É o seguinte, eu não vou ficar na responsa desse Spike não, entendeu? Pega pra mim então, pega pra mim então. Vou pegar Spike pra você, meu parceiro. Perico, né? Perico. Eu não vou comprar nada no primeiro round. O que você já tá pensando? Quer o que? O D? Mano P, né? Eu vou comprar nada também. Eu confio na bala que eu solto. Ah, então tá. Compre a Digo, então. Alguém comprou isso pra mim? Não, eu vou comprar nada. Opa, eu batei, pai. Ah, não. Fim nele. Como que ele não morreu? Tá no bom. Não, cara, não gosta. Ah, mano, fecha a portinha aí, mano. Ah, tem um robô maldito ali. O periquito, ele entrou no bombe e ficou escondido. É, não é isso, cara. Moleque, filho da puta. Vai tomar no fundo. Eu sou foda, irmão. Fecha a porta, filho da puta. Eu não, deixa a porta aberta. Vai, cara. Boa. Pode me enganar. Vem carrega. Tá aqui. Você não precisa chegar perto pra jogar, tá ligado? Eu não quero saber. Eu sou maluco. Se me deixe paz. Me deixe paz. Tem como? Meu Deus, tá perfeito. Vai ser ele. Minha cova vai ficar. Opa, é minha. Sai fora. Sentir como é de passar, galera. Deu bom. Agora continua assim. Opa. Tem que você falou que ia matar três no round? Matou só dois, velho. Que isso? Batei só um. O cara cagou bala em mim esses ruins aí. Falam que ruim é bom no pistol. Isso que é problema, tá ligado? Vou comprar só o escudo. Na próxima eu consigo pegar uma arma melhor. Vamos entrar aqui e vou jogar lá no bom. Isso aí, não vou ter problema. Localizando. Problema resolvido. Me carregando. Rede lançada. Quem que soltou esse cara? Vamos virar, vamos virar, vamos virar. Foi ele, foi o Gecko de lá. Vamos virar. Me carregando. Espera, eu já cinco. Casta um inimigo. Onde eu pinguei? Um inimigo no ar. Não vai ter tempo de plantar. É louco, já. Que isso? Tem que eu parar de tirar de mim, por gentileza? Para essa dessa. Você não foi com a minha cara, você fala. Que isso, rapaz? Você é maluco? Isso, só um gradil, mano. Isso, só um gradil, mano. Maluco. Isso, só um gradil, gente. Sai fora, rapaz. Opa, ganhei assistência, né, pai? Dentro do bombe. Casta um inimigo. Pera, vai chegar a costa. Planta, planta. É aqui mesmo, pão. Eu tô até vendo que os caras vão desistir dessa. Eles estão em pânico. Eu tô até vendo, né, pai? Os caras vão desistir. Eu tava aqui. Ah, vem cá, sou. Vamos ver se você subir aqui, ó. Vou fazer pesinho. Vamos ver. Eu também quero subir, eu também quero subir. Vai, vai, pula, pula, pula. Vai, cara. Não dá. Vai, dá sim, dá sim. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vou botar o muro para o cara lá da base. Vamos, tá? Rede lançada. Enemigo no meio. Recarregando. Inemigo no meio. Cara, isso tem que entrar, gente. O vômito tá aqui, ó. Ali. Pode virar. Na escuta. Vai vir. Sensor sônico ativado. Boa. Boa. Ixi, foi na onde? Ah, dá de tirar por esse prêmio. Posso usar? Abre de tudo, gente. Vamos pegar a Spike. Bora virar. Isso, cara, tá virando no meio, velho. Spike ninguém pegou, velho. Restam 30 segundos. Tô com a Spike. Tem que correr, vou plantar. Será que dá? Acho que não vai dar, não. Tô trocando tiro. Entra, entra e planta direto no chão. Eu vou entrar igual, louco. Ai. Último jogador aqui. Pegou nó. Eu não fui dessa vez. E essas shorts de longe, velho? Não fui dessa vez. Ninguém pega Spike. Todo mundo aqui é foda. Todo mundo é foda. Ninguém pega Spike. Eu sou, eu vou ter uma macho bem legal pra tu. Quer? Com a skin? Falando com isso aí, doido. Você quer? Você quer skin? Com a skin? Não, mano. Tô tranquilo. Sem heroísmo. Eu jogo o pior. Olá, ele. Ai, eu tomei. Achei avançado. Menos 100. Menos 100 e 1,5. Meu Deus. Jogador vivo. Tô tomando. Era faquinho. Que louco, cara. Duvido faquinho. Meu Deus, du. Bota o pé, bota o pé. Ai, que nem esse cara. Tá vendo os cara falar lá, Dudu? No chat? Tô vendo só. Ah, tô vendo. Agora eu tô vendo. O cara chamou de safado. Bora, baby. Tava gostosinho. E-patir, Audrey. E-patir, Audrey, sir. Esse cara vai te pedir algo. No! Strike no chão. B. Que isso? O cara tava de alpe mesmo, menor. Rouba a alpe dele pra mim, vai. Recarregando. Caraca, o cara tava arrando o dedo a onda. Você não é nada. Tá de alpe, ele tá de alpe. Onde ele tá? O alpe tá aqui, ó. Ah, cago o bala. E tem mais um bia aqui. Mercado dos dois. 130 eu arranquei dela, velho. Tô falando com os caras também, tá? Não tô, porra. Tô falando com você, cara. Quando você fala com a gente, só é azul que aparece você falando. Tá falando porra. Isso. Você botou os botões errados. Ah. Deve me pegado com isso. Se você quiser falar com a gente, é em equipe. É, pode ir com o grupo. Em equipe, é com todo mundo. Mas eu separei os botões. Tá apertando errado. Estranho. Tá falando geral, pô. Falei. Viu só, viu só? Achei que foi pouco. Recarregando. Luta justa? Que divertido. É, gente. Traz smoke, né? Dá pra avançar. Vamos testar agora. Ah lá, ele sempre duplica. Bloqueando visão. Bloqueando visão. Morre um rei, cauta. Testaram. Tô sem visão. Pão de resto, pra fogo. Pai que no chão. Três anos. Resta um inimigo. Sua missão não acabou. Peraí, viu? Ei, o que houve? Ei, sim. Peraçou. Pô, roubaram meu kill aí. Quem que roubou meu kill? É, eu sou muito igual. Pô, não. Roubaram meu kill, cara. Eu tinha jogado a ult no cara. Pô, não, cara. Ela te mata. Ela te mata, ela fica invisível. Ela passa pra ult. Não, mas eu já tinha jogado, tirado antes a ult, né? Não, mas não tem problema não, pô. No céu, eu te matou. E pegar um negocinho, ó. Sai da ult. Aí, eu fui amassar. Boa, Deus. Recarregando. O cara ali em cima. O cara ali em cima. Eu tô chegando sem tempo. Ele tava no ar, varanda. Ai, do céu. Filha da puta. Meteu do caralho. Ah, achei que ia dar mais trabalho. Ué, ninguém trouxe a bomba? Eu, pronto aí. Ah, acentaram no ar. Entendo bem, pô. Melhor entregar. Nossa, tá morrendo muito nessa, nessa, nessa aí. Amanhã de manhã, eu vou ver o de 1.100, tudo. 8 e meia da manhã. Você foi lá ver a casa hoje? Hã? Fui ver a casa hoje. Foi, foi. Só que é muito caro, periquê, que tá louco. 1.800. 1.850, um condomínio. Caro mesmo. Por 1.850 vale mais a pena morar perto do trabalho do que morar aqui. Recarregando, recarregando. Tem um cara aqui comigo. É, deve estar NTP aqui em cima. Ai, Dudu. Inimigo não há. E fica aí. Barreira criada. Me carregando. Planteia Spike. Jardim tem dois jardins. É melhor que eles nas ruptas. Barreira montada. Precisa brigando. Raca. Ai, velho, maldito. Pô, eu não me curo. Por que que vocês estão aí com a gente? Não dá para estar preso. Puta que pariu. Quando vocês virem a ult da, 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 da opção. É duas opções. Ou você destruiu aí. Por que, perfeito. E você sai. Não tem muito para onde correr. Tinha que ter fechado a porta ali. Aonde que é a opção? Aperte para falar. Em chat, não é? É lá em Controlios e Comunicação. Não é só lá. Tem outro lugar. Porque lá eu já arranquei. Compre uma mandal para mim. Dá essa mandal para mim. Pede uma. Ah, vai lá em áudio e chat de voz. Coloca lá. Você vai em Controlios, depois vai em Comunicação. Áudio e chat de voz. Áudio e chat de voz. Vai em áudio. Oiê, monstro assolta! Puta que paci... Tem 10 pessoas. O Corno mira em mim. Ai. Que decepção. Três armas. Ah, os dois estão para cá. Corre, corre, corre. Não, volta. Vira, vira, Dudo. Vira, vira, vira. Vira para o outro lado. Os dois estão para cá. Pode correr. Eu escutei tiro. Eles vão temer. Último jogador livre. Ah, o último estava junto. Spike no chão. Você enganou o cara, irmão. Você quer o cara morre, você fala. Tolos cegos. Essa é um inimigo. Quatro mundo. Tenho o Spike. Spike plantado. Ah, pininho. Não, cagão. Isso é ruim demais, irmão. Ainda jogou o pinguim na sua cara lá. De graça. Ah, olhe nos olhos de mim. Pé de arma, hein? Pé de arma, hein? Cada um quer ir para um lado. E aí? Só dominar o espaço. O mapa, ele domina o espaço. É o básico de pesca. Recarregando. Avançado. Olha essa. Ah, eu morrei. Estou sem vida. O que vai na frente? Ah, se quiser. Vou parar de abrir, irmão. Cê é louco, irmão. Eu sou muito roda. Como que é? Jogo muito. Jogo bem. Ah, lógico, né? Pé. Mas essa aqui também é boa, hein? Ah, foi muito tempo. Cadê você? Pé, por que você falou para me jogar? Jogar o que? Arma? Falei para você de uma parada, lógico. Não quero sair uma merda sua. Ah, entendi. Pô, essas xerifes são muito massa, doido. Ó, doido dela, né? O que é isso? O que é carregando? O que é isso? Uma bala, uma kill? Que trem que é esse, doido? Dá a cara aí. Vendo onde que tá que eu uso. Vão direto. É boba. Tomando a visão. Foi dada a largada. Mata não, mata não. Aqui é minha, irmão. Sai fora. Arrubar kill aí. Tá maluco? Pegou o Jim, pegou o Jim. Nossa, foi com um baradão. Tô olhando o céu. Por que você joga essa porra, cara? Porque eu sou louco. Entendeu, irmão? Eu sou louco. Oiê, monstro, solta! Vou te pegar. Ah, não, velho. Vai se fuder, bicho. Só os dois ali, só. Acabou pra ele. Cê é louco? Vai virar capa de vídeo essa arma aqui. Troca de lados. B é meu. O meia é meu. Aí, até que enfia alguém que gosta de jogar meia, Dudu. Se eu quiser ficar pedindo pra ele e-mail. Verdade. Isso aí, não. Vamos convidar o cara pro grupo. Isso aí, eu sou um casal, né? Eu já sou. Falta da hora do lado do outro. É, pô. É, coisa boa. É vergonha de emitir, né? Eu acho que tem que pegar com o seu menino. Entra no grupo aí, rapaziada. Não, cala a boca, cara. Eu chamei mesmo, rapaz. Deixa os caras. Eu não quero gente ruim pro mesmo, não. Barulho, barulho, barulho. É aqui na B, rapaziada. Tô com medo. Pega, né? Tô com medo. É B, tô com medo. Vai, tem mais pra lá. Não entrou, a gente tava com o negócio com a Thread. Quebrou, né? Pode virar pra A. Eu tô segurando aqui. O B tá segurando aí, velho. Vou entrar no A, vou entrar no A. Vou virar, vou virar. Vou não, vou não. Eu tô aqui. Ai, 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 ai. Tem um cara que... Vou, 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 vou. Tem no B, tem no B. Não te passa o garagem do B. Talvez você tá virando. Só vou botar lá mais um deles. Vai ter um por aí, né? Eu tenho medo. Fica aí, merguito. Por que que você tá vindo comigo? Volta pra lá. Pô, você não vai eliminar, maluco. Fica lá, porra. Ah, deixa aí, eu, cara. Espai aqui no chão, meio. Espai aqui tá comigo, espai aqui tá comigo. Restam 30 segundos. Resta um inimigo. Fopei que... Fopei que o de alguém aí, hein? Matar, acessar, porra. A montação do periquito parece de uma amébada. Vai fora, cara. Você não me deve ser feliz, mano. Deixa aí, eu. Qual foi? Ué, eu sou foda. Fala assim dele não, ele tá gravando. Sensor sônico ativado. Eu sou botão inglês, né? Tô falando pra todo mundo, malucão. Sueco, espanhol, né? Sensor sônico ativado. Chuguruguray, chururú. Foi isso, tô quieto, velho. Barreira montada. Inimigo no meio. Inimigo nesse cidadão. Acho que é pra... Tem quadrado. Tem meio. Eu tô com água aqui, eu não consigo... Tá lá, tá lá, gente. Já atirado. Nossa, gente. Resta um inimigo. Tá aqui, ó. Spike no chão, meio. Spike no meio. Hoje a sua mira... Já liberou com a minha namorada na faculdade. Um inimigo... Alguém vai ser... Vou ter que ir lá. Barreira montada. Rede lançada. Sensor sônico ativado. A gente que entrou no B. Tem um voltou no base. Ah, tem dois e meio. Três e meio, eu acho. Três e meio, vai ser de meio. Dei 101. Bike no chão. E o de onde vai até menos 100. 51 na hora. Suba no filtro, outra porra. Bacolão. Vejo vocês os pa... Preciso de ar. Jogo muito de gente, já pra ir? Para aí de dropar, Dudu. Você gasta seu dinheiro a duas. Esses ruim tem que dropar. Já pra ir, gente. Já pra ir. Já pra ir. Viu? A gente tem que deixar esses ruim de dropar. O dinheiro você tem que guardar pra gente usar pra gente. Sensor sônico ativado. Você tá humilhando os outros, mano? Qual foi? Não, eu só tô falando a verdade. Os caras são ruins. Para com essas coisas, cara. Sou sincero, pico. Dudu é o mais ruim aqui, ué. Ele que deveria dropar. Movimento. O seu. Rede lançada. Tem B. Ah, eu pinei também. Tem A. Que sofrimento. Ai, 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 ai. Minha, mano. Ui, ai, gente. Tem B aqui, eu falei, olha. Vivo no meio. Vai pro missão, meio. Último jogador vivo. Tinha um bomb. Gastão, mínimo. É isso, é isso. Tava lá, vem 35, né? Plantão, já. Spike plantada. Fechado. Eu sou mais, eu sou mais. Ah, já tá meio. Não morrerem ainda. Deu, deu, deu. Valeu, valeu, valeu. Arcos e flechas são antiquados. Alguém tem sublime aí? Só tem um vento. Vão, vão, vão. Eu queria sublime, mas não vem na minha loja. Ela é ali, mas só vem. Isso é um nicho, mano. Quero de novo, mano. Quero ver se esse cara não cria coragem. Tô de AWP agora. Tudo bem. Ah, eles saem de que tu tá, velho. Qual foi, cara? Vai ficar me humilhando, irmão? Entrou tudo bem. Ah, isso é positivo. Fala dele. Spike plantada. Hum, tem um meio. Tá de oddinho, olha lá o cara. Cê é louco, cachoeira. Ah, na verdade. Eu achei que você tinha avançado, já. Batei pra ele. Ah, essa rede é... Essa rede não matou o cara, velho. Eu achei que ia... Cara de oddinho, velho. Tem que puxar uma. Eles acham que são iguais a nós. Ninguém sabe que aquela era minha, né? Tô muito engraçado. O cara foi B de novo, a gente sabe que é um organismo comum ali. É, sim, é. Mas eu acho que eles vão B não, tem que ver. Sensor sônico ativado. Eles tão vendo B toda hora. Movimento bloqueado. Sem saída. Deve ter carinho todo. Inimigo no B. Spike no chão. A reina da levou dois HS, pô. Tem vindo. Nossa, up, man. Recarregando. Pidando pra caramba também. Bom sonho. Pra você. Lá pra base de Timza. Ação do inimigo. Ah, lá o cara. Porra. Matou dois comer a água. Não, 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 não. É o Ace, é o Ace. Não tá pegando a faca também. Ah, você é cuzão, né, José? Caraca, você é muito cuzão, irmão. Eu mesmo. Vou te expulsar do grupo. Vou te expulsar do grupo, irmão. Você acha melhor que alguém aqui? É só dar HS, pô. Finaliza quem levanta. Não escuta. Eu dou um leve sono, tá? Muita merda, tá falando em dobro aqui. Não consigo fazer. Diminui, cara. Chama do chão. Como é que é, né? Oiê, monstro assolta. É melhor sair da frente. Ah, finalina. Mais um, mais um, mais um. Spike no chão, ar. Dois, é isso aí. Resta um inimigo. Pega ele. Ultimate pronta. É você, gente. É louco, jão. Cabuloso, que isso. Match point. Tem que ter ela, gente. Joga muito bem. Não joga. Eu sou prata, mano. Pega aqui a xerife. Pode fazer. Ele é muito ruim. Mas é mais por causa do time, mano. Eu joguei uma agora. Matei 30, fiz dois. Mas é isso aí, mas a gente perdeu. Eu não quero pegar a barra, mano. Só pega o time do gol. É nóis. Tá ligado pros caras que com patinhas são os piores. Barreira montada. Ah, esse cara tá cagando bala em mim agora. Corre. Laguei, né? Match bugger. Foi dada a largar. Já fisguei. Ah, Carlos. Ele vai quebrar. Ele não vai quebrar, não vai quebrar, não vai quebrar. Deixa ele chegar perto. Resta um inimigo. Meio, meio, meio. Spike no chão. Ah, tá pra lá. Ah, apnei. Ah, ainda acertei. Isso é louco, fez um sonho. É o dia da nossa morte. Boa. Agora eu saí dele. Eu vou jogar com um bodeco diferente. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri